No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o feriado da independência foi usado como manifestação para endossar o governo dele. O ex-chefe do executivo convocava aliados a comparecerem, ostentando símbolos como camisetas e bandeiras verde e amarelas. O objetivo era fazer uma alusão à campanha do então presidente. Os dois últimos feriados do 7 de setembro da gestão Bolsonaro foram os de maior repercussão política por causa dos enfrentamentos do ex-presidente às instituições democráticas. Em 2022, além de contar com a data do bicentenário, a celebração teve os investimentos turbinados em um contexto de politização durante a disputa eleitoral. O caso fez com que Bolsonaro fosse investigado pelo TSE por suspeita de abuso de poder econômico e político na maneira como o evento foi realizado. Na época, o então presidente fez um discurso que foi acusado de ter cunho eleitoral. Ele também convocou os eleitores a participarem dos atos do dia da independência, vestindo verde e amarelo. A celebração do 7 de setembro ficou atelada ao bolsonarismo, principalmente após 2021, quando Bolsonaro inflamou seus apoiadores com um discurso de ataque ao poder judiciário. Na ocasião, ele chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de canalha, pediu para ele sair do cargo e disse que, a partir daquele momento, não obedeceria a nenhuma determinação do magistrado. Ele acabou recuando.